Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Tranquilo? Vamos dar seguimento aqui com esse vídeo. Eu vou, como eu disse, eu ia implantar a comunicação SPI para que nós possamos usar o touch no nosso projeto. Então, eu desenvolvi uma rotina para comunicação com o circuito responsável pelo touch. Na verdade, é o XPT4026. Então, eu vou apresentar para vocês. Desculpa, XPT2046, está aqui o datasheet dele. Eu desenvolvi a rotina para fazer essa comunicação. E vou mostrar para vocês aí como é que ficou. A parte do touch, né? E provar para vocês que realmente o touch não tem nenhuma comunicação ou nenhuma interação com o gravador, com o processador do LCD. É um componente totalmente alheio às questões do integrado ILI9341, que efetivamente é o controlador do LCD. Ok, meus amigos? Eu vou deixar uma vinheta aí com vocês e a gente volta já já. Ok, meus amigos? Meus amigos, voltando então, né? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso esquemático, só para a gente relembrar. Eu fiz aquelas alterações lá no nosso pronto-bord para expor aqui os pinos Mose, Miso, Stern Clock, TP-IRC e TP-Chip Select, ou TPCS, de forma a comunicar com o nosso LCD na parte do touch. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, na parte do LCD, o esquemático dele, né? Não sei se eu vou achar agora. Então, nós vamos fazer a comunicação aí, diretamente com o XPT 2046. Então, é assim que nós deixamos a nossa última versão de vídeo lá, onde nós colocamos a comunicação com o nosso RTC. Fizemos toda a explicação lá. E essa é exatamente aí a nossa última imagem, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. A nossa última telinha aí, como nós deixamos o nosso desenvolvimento. Então, eu vou fechar aqui esse projeto e vou abrir o código que eu fiz para que nós possamos nos comunicar com o integrado XPT 2046. Vamos lá. Carreguei aqui. Já detectou o PIC lá, tudo certinho. O que foi que eu criei? É uma rotinazinha bem básica, né? Eu incluí esse Use SPI. Estou usando a SPI 2, né? Ou SPI 2, o hardware do processador 2. Defini o chip, nosso chip 18F26K22 como master. O molde 0 e 8 bits de RX e TX. O molde quer dizer... A SPI tem vários modos de operação. Quando você termina a comunicação, você deixa o clock alto e o data baixo. O data alto e o clock alto. Então, existem alguns modos de você, vamos dizer assim, de maneira mais simples, de você deixar o barramento após efetuar alguma comunicação. Eu criei aqui umas variáveis sem sentido, só para a gente utilizar nesse desenvolvimento do touch. Como está lá no nosso esquemário, né? Eu defini o pino TP-CIP-SELECT, o pino C6. Chip-SELECT, pino C6. E o TP-IRC, pino C7. Exatamente as mesmas coisas que estão lá. TP-IRC está aqui, pino C7. Nada, nenhuma novidade. Algumas alterações a mais que sejam relevantes. Não muitas. Eu somente trouxe aqueles símbolos, né? Do C7 e do FM para as mesmas posições que eles estão no vídeo anterior. Vai ficar exatamente como está lá. E o que eu fiz foi o seguinte. Eu fiz essa rotina aqui, basicamente. Essa rotina faz a leitura. Coloquei lá a cor branca. Eu boto o pino CS embaixo, se nós olharmos aqui. O datasheet. Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor. Eu coloco o pino CS, né? Que é o chip-SELECT baixo. E aí eu começo a transação de clock e envio dados e vou lendo os valores. O que seria isso? Vamos lá. Eu dou o comando SPI-WriteTo, ou seja, SPI-WriteTo, porque nós estamos usando o módulo 2 do processador. E aí eu mando o comando D0. Mais uma vez, fortemente, encorajo que vocês leiam o que é esse D0. Vocês vão achar essas informações aqui, por exemplo. Start, A2, A1, A0. A2, A1, A0. Está aqui. São os canais que eu quero ler. Modo, eu digo se a conversão vai ser de 12 bits ou 8 bits. Se eu estou usando o single-ended ou diferencial reference select bit. Enfim, vocês podem analisar esses dados aí à vontade no datasheet. Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, porque senão fica muito complexo e o nosso vídeo fica muito grande. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é quando eu envio esse comando SPI-WriteTo, comando D0 em hexa, eu estou informando para o chip XPT2046 que eu estou querendo que ele faça a conversão e me devolva o valor da coordenada X. Dou um delay de 5 microsegundos. E aí eu pego duas variáveis aqui, D1 e D2, e dou o SPI-READ2 também. Quer dizer, eu estou lendo a SPI-2 e dou o comando 0 aqui. Por que eu dou esse comando 0? Porque, na verdade, eu estou só querendo que o processador envie 8 ciclos de clock, mais nada. Quando eu dou isso aqui, ele me devolve o valor dentro dessa variável D1, os 8 primeiros bits, depois os outros 4. Por que são 8 e 4? Porque são 12 bits nós estamos usando. Então, ele vai me devolver 8 bits inteiro e mais 4. Depois eu faço uma alteraçãozinha aqui para botar esses bits na ordem. E aí eu volto a dar o chip SELECT AUTO. Ou seja, pare por enquanto, não faça mais nada. Então, eu pego aqui uma variável LONG que eu criei lá em cima de 16 bits. LONG VX, 16 bits. VY também, VZ também. Eu faço o valor de 16 bits juntando duas variáveis de 8 bits através dessa instrução. MAKE16 ou MAKE16. E eu ando 4 bits para a direita. Eu dou um ROTATE RIGHT. 4 bits para a direita. porque a segunda variável só recebeu 4 bits. Lembrando que a conversão é de 12 bits. Muito bem. Feito isso, coloco de novo o chip SELECT baixo. E aí eu dou o SPI RIGHT TO 0,90. Quando eu dou esse valor 0,90, dou de novo um DELAY de 5 microsegundos, Esse valor de 5 microsegundos é meio arbitrado, tá? Se você for ver aqui, existe um tempozinho aqui chamado ACQUIRE, tá vendo? Que ele está fazendo a conversão AD internamente, lá dentro do XPT 2046. Então, deu um tempinho de 5 microsegundos, tá? E de novo, eu leio lá na variável D1 e D2. Coloco o PIN no CS de novo alto e deixo o XPT 2046 lá quieto. E faço a mesma operação aqui, ó. Valor em Y, make 16, D1 e D2, ando 4 bits. E o processo se repete. Coloco de novo o PIN no CS baixo. Escrevo o valor agora B0. Vocês conseguem levantar esses valores lá no datasheet. Um outro DELAY de 5 microsegundos. Faço de novo as operações de SPI READ 2. Duas vezes. Tiro o PIN no CS para alto. Ou seja, deixo o XPT 2046 lá quieto. E faço as mesmas conversões aqui para o valor de Z. Ou seja, primeiro eu li X. Depois eu li Y. Depois eu li a variável Z. X é D0. Y é 90. E Z é B0. Depois eu pego essas variáveis VX, VY e VZ. Faço a decomposição delas. D1 vai ser VX sobre 10.000. D2 VX sobre 10.000 menos D1 vezes 10. E assim eu vou fazendo para ter o valor de cada dígito. E ploto cada dígito. Para VX. Faço a mesma coisa para VY e ploto. Faço a mesma coisa para VZ e ploto. Dentro da nossa rotina aqui de loop. Simplesmente eu fico checando aqui se houve a interrupção no PIN no RC7. Se ele ficou baixo, eu vou lá e rodo essa rotina. Perfeito, meus amigos? Então assim, vamos fazer aqui a compilação. Compilou certinho. Eu vou enviar nesse momento para o processador e vocês vão ver o que vai acontecer. Compilou? Está gravando? Gravou? Então vocês podem ver aí, nessa linha, o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. Como não tem nada apurado, esses valores de 2047 que apareceram aí, é simplesmente o valor que estava no buffer lá da SPI, que eu não empêi. Não tive nenhum trabalho de fazer isso. Mas vocês observam que se eu apertar aqui, Está vendo? Apertei aqui o 7. Ele está lendo lá o X em torno de 1788, o Y, 343, e a pressão que eu fiz em torno de 388. Se eu apertar em outro ponto do LCD, já mudou. O valor da coordenada X em torno de 225, a Y em torno de 1771, e a pressão que eu fiz, 114. É claro que eu não consigo ter muita precisão com o dedo, mas eu vou tentar apertar aqui com a pontinha de um pincel, em torno disso aí. Está vendo? Então observe que o nosso zero, ele começa aqui no canto. Está vendo os valores de X e Y, bem baixinhos lá, 198, 150, Y61. E aqui devem ser os valores máximos. Olha lá, 1900. Está vendo? Para X e para Y. Está andando aqui. Então se eu vir com o meu dedão aqui, vou tentar, e apertar o 7, eu vou ter em torno disso aí, X1721, Y382. Em torno dessas coordenadas está o nosso botão, vou tentar focar mais um pouquinho, a câmera hoje não está ajudando, ela hoje não está de bom, infelizmente. Ok? E se eu apertar aqui o botãozinho FM, olha lá, essas coordenadas mudam. Então observe que nós temos um eixo aqui em Y e um eixo aqui em X. Me parece que aqui é o ponto mais baixo. Não, aqui é o ponto mais baixo. Aqui seria, teoricamente, o nosso 00. Então eu tenho um eixo aqui em Y e um eixo aqui em X. X, Y e Z é a pressão que eu faço. Observem, como eu mencionei lá, como eu mencionei, que se eu rotacionar essa tela, eu não vou fazer porque também vai inverter os números, e vai ficar ruim para vocês verem daí. Mas se eu rotacionar essa tela em 180 graus, esses dois símbolos, FM e 7, eles vão parar aqui. Então se eu apertar aqui, os valores são totalmente diferentes. Então nada tem a ver com o controlador do LCD, como eu expliquei para vocês. Perfeito, meus amigos? Funciona muito bem. Por aqui é o valor mais baixo que nós temos. Então seria, se eu apertar com força, o Z vai aumentando também. Está vendo? É o resultado de uma conversão a D. E aqui, logicamente, seriam os valores mais altos. Certo? Então, aqui, sempre em torno de 1.700, e embaixo em torno de 1.500, 1.400. Então se nós estreitarmos esses valores, eu consigo substituir os botões dentro da nossa aplicação. Não foi a um custo muito pequeno, né? Se nós olharmos lá no nosso esquemário, no nosso esquemático, eu estou usando para isso, um, um, dois, três, quatro, cinco pinos. Levou cinco pinos para fazer essa comunicação aí. SPI. Através da SPI2, né? Se nós formos ver aqui, pino RC7, ó, RC7, RC6, é clock, aqui, ó, SDO1, desculpa, SDI1, está vendo? SCK1, RC3, SR4, SC5, está ok, meus amigos? Eu estou usando RC6 e RC7, como a gente entrava a TPI, e chip select. Então, nós estamos usando a SPI2, SPI2, vamos voltar lá, SPI2, aqui, SPI2, MISO, RB3 e RB2, né? MISO, RB3, ó, aqui não é o nosso chip, esse não é o nosso chip, é 40 pinos, o nosso chip é outro, eu estou achando estranho, aqui, ó, 28 SSOP, SOIC, 28 SPDIP, que é o nosso, está dando algum errinho, ó, SDO2, certo? ISDI2, OK? ISCK2, ó, RB1, RB2, RB3, bem certinho, se eu tivesse errado agora, tinha que mudar tudo no, no pronto-borde, OK, meus amigos? então, eu espero aí que vocês tenham uma rotina relativamente simples, que comprova aí, a comunicação com o touch do LCD, perfeito? No próximo vídeo, nós vamos fazer a implementação, é, desses botões, dentro da, do funcionamento do nosso relógio, e termômetro, eu já criei as telas, é, do relógio e do termômetro, talvez nós não façamos isso no próximo vídeo, porque senão fica muito longo, é, eu vou apenas demonstrar para vocês as telas, que já estão prontas, ficaram muito legais, ficaram muito legais, tanto do termômetro, quanto do relógio, mais calendário, ficou muito bacana, tá, posso até dar uma préviazinha aqui para vocês, mas sem entrar, é, em detalhes, né, porque a gente precisa discutir, mas só assim, um gostinho, para dar um gostinho maior para vocês, de como que ficou legal, essa implementação das telas, né, acabei de carregar aqui o programa, compilei, e vou gravar, então, essas telas também, bom, nós vamos discutir no outro vídeo, né, é melhor, porque senão a gente fica misturando os assuntos, só para vocês terem uma prévia, uma préviazinha de como que ficou legal aí, a nossa rotina, tá ok, meus amigos, ele já vai ler ali, nos 50, então, ó, hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023, e agora ele vai trocar para o termômetro, né, com indicação de mínimo e máxima, se a temperatura aumentou ou diminuiu desde a última leitura, mas por enquanto não tem nenhuma variável nisso daí, tá só os números cruz, perfeito, meus amigos, então, não esqueça de deixar o like, tá ok, é muito importante que vocês apoiem o nosso canal, e, eu acho que eu vou conseguir gravar o próximo vídeo aí relativamente rápido, ainda dentro dessa semana, dê o like lá no nosso canal, clica lá em inscrever, ok, isso é muito importante para a gente continuar, poder continuar trazendo esses conteúdos aí para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.